Cerca de um mês depois da morte do meu filho, ela estava vendendo a casa, o barco, os veículos e resgatando as apólices de seguro de vida do meu filho. Ela tinha duas. Acredita-se que fossem uns 150 mil dólares por parte do exército e algumas semanas antes dele morrer, foi feita uma apólice em nome dele com uma quantia igual. Eu tive uma intuição materna. De que alguma coisa estava errada.